Começando o calendário semanal, então não pula esse vídeo porque essa semana tem muita coisa boa. Segunda-feira, o Escolha Royale traz pra gente o pacote Mr. Espiral e também o pacote Anjo de Batalha. Na terça-feira, evento de recarga. 300 diamantes, essa granada da Moco. 500 diamantes, essa katana. Quarta-feira, teremos o evento web Códigos Quentes, trazendo pra gente essa skin e também trazendo pra gente essa skin de mini-use. Teremos também o evento web Pula Moco, que é um joguinho da Moco e você vai ganhar essa prancha. Na quinta-feira, chega o bônus de 110% de recarga. No site, não é dentro do jogo. É no recarga-jogo, hype, etc. Não esquece de deixar seu like e de seguir a página pra ficar por dentro de todas as informações. Na sexta-feira, chega a Loja do Desejo e traz pra gente essa skin. No sábado, teremos um evento de recarga. Com um diamante, você ganha uma sala personalizada e com 500, esse emote. Teremos também os eventos da Moco, ganhando muitas coisas grátis. Teremos também o novo Torre de Tokens, trazendo pra gente essa skin e essa maquiagem animada. Espero que você tenha gostado, deixa seu like, segue a página e tamo junto.